A morte do Sr. Antônio Gonçalves da Fonseca, de 82 anos, pai do ex-deputado estadual Walter Araújo, gerou uma grande comoção na cidade, pois era uma pessoa muito simples e fez grandes amizades. De acordo com as informações, o Sr. Antônio estava fechando um gado dentro do curral, quando em dado momento um boi veio em sua direção. E o mesmo, na tentativa de se defender, acabou levando uma cabeçada que o jogou ao chão. A vítima foi pisoteada pelo boi até a morte. Mediante a situação, ele foi encaminhado para o hospital municipal, porém, segundo os relatos, a médica que atendeu o acidente não emitiu o atestado de óbito, por ser uma morte violenta. E ela não ser médica legista, então não há permissão para que ela possa emitir o atestado de óbito. E isso acabou chamando a atenção de um vereador e gerando polêmica na última sessão na Câmara de Vereadores do município de Novo Horizonte do Oeste, interior de Rondônia. O fato foi questionado pelo vereador Diogo Padilha, que, segundo as informações, ficou revoltado em plenário. Ainda de acordo com os relatos de testemunhas, populares que estavam na sessão chegaram a interromper o discurso do vereador, revoltados também com a situação. Agora o vereador disse que vai entrar com um processo contra a médica por ela não ter emitido o atestado de óbito. E foi uma situação que me entristeceu muito. Muito, muito, muito. E eu quero cobrar aqui dessa Casa de Lei que possa ser feita, seu presidente. O que tiver de ser feito contra essa médica. Porque se aqui não fizer, amanhã mesmo eu estarei indo no Ministério Público. Se tiver de entrar com a representação contra ela, eu vou entrar para ver a conduta dela. Se ela fez certo, quem vai dizer não é eu, vai ser o juiz, vai ser o promotor. Mas eu vou fazer isso porque isso a gente não pode permitir isso acontecer novamente. Ela fala que ela não é obrigada a dar certidão de óbito. Quem vai dizer isso é o promotor. Quem vai dizer isso vai ser o Conselho Regional de Medicina, que eu vou representar ela também lá. Se for preciso ir aonde for, eu vou ir. Mas eu quero saber o que é de fato, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, para que isso se não torne a acontecer novamente aqui. E nem tanto também, seu presidente, mas pelo que ela fez com a minha pessoa. Tinha várias pessoas lá, presenciou a forma que eu estava conversando com ela, fui muito educado, em momento algum eu destratei ela, em momento algum. E ela simplesmente virou as costas e me largou sozinha no corredor junto com o meu tio. E isso é inadmissível. Se ela fez isso comigo, não é porque eu estou querendo ser mais do que ninguém, não. Se ela fez isso comigo, que eu sou vereador, imagina o que ela não vai fazer com o cidadão. Uma pessoa dessa, a gente não pode permitir que permaneça aqui no nosso município. Não possa. E não foi nem a primeira e nem a segunda vez que já chegou reclamação dela aqui. Eu já estive conversando com a advogada da Câmara, a jurídica, a gente vai estar procurando o que pode ser feito pela Câmara. Se por aqui não puder ser feito nada, eu vou aonde for. Vou no Ministério Público, vou na Juíza, vou aonde for. Se ela estiver certa, quem vai dizer não vai ser eu, vai ser a Justiça. Mas o meu trabalho como vereador eu vou fazer. E como cidadão também. Porque a primeira vez eu disse que isso aqui eu não ia deixar acontecer e eu não vou. Infelizmente aconteceu, mas agora eu vou tomar as providências que devem ser feitas. A gente vai ver quem que está certo ou quem que está errado nessa história.